Me pergunto outra vez se alguém acredita no amor Se existe de fato uma luz como tanto horror me ensinou E por que toda dor que se sente ao perder quem se quer Vai tornar-se moeda cruel no cassino das religiões A bondade do amor procurou a pureza da fé Mas só achou verdade na dor de quem só faz o bem por fazer Eu não quero cansar de enquanto viver procurar Alguém que cante ou fale do amor sem intenção de lucrar A bondade do amor A bondade do amor A bondade do amor A bondade do amor A bondade do amor